25ª Festa do Imigrante Online Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitas, essa é a Larissa, o Ricardo e a Helena. Nós fazemos parte do grupo de danças folclóricas lituanas Rambinas. O Rambinas é um grupo que consta, na sua composição, 30 componentes. Nós completamos esse ano 23 anos de existência e desde o começo dos eventos aqui do Museu da Imigração nós temos essa honra de sempre participar, de sempre estar aqui junto. Nós somos da Vila Zelina, um bairro fundado por lituanos. Nós participamos de eventos em todo o estado de São Paulo e também já tivemos a oportunidade de participar fora do país, na Lituânia e nos Estados Unidos, também em eventos de dança com outras colônias lituanas. E hoje a gente está aqui para ensinar um pouquinho da dança lituana para vocês. Então, acha um parceiro em casa, ou uma parceira, arrasta um pouquinho os móveis para o lado e vamos dançar um pouquinho. Eles estão no Jardim do Museu. Então, para a primeira dança que nós vamos ensinar para vocês, nós preparamos o Gretinique. O que é o Gretinique? É uma dança que não é exatamente para ser apresentada em um palco. Ela é mais para você chegar em uma festa e fazer uma brincadeira com os amigos. É uma dança para esquentar, é uma dança muito legal, muito movimentada. Ela é ideal para festas, casamentos, festa junina. Sempre que você tem bastante gente, é muito legal. Você com certeza vai animar a festa. Vai ser muito bacana. E ela é bem facinha de aprender. Então, agora a gente vai dançar o Gretinique. Essa é uma dança onde você precisa de um parceiro ou uma parceira para dançar. Então, os passos delas são bem simples. Ficando de frente para a parceira... As duplas estão de mãos dadas. Como que a gente vai começar essa dança? A gente vai dar um pulinho no lugar E aí, um chute com a perna direita cruzado. Certo? Aí, a gente repete o pulinho E agora, um chutinho com a perna esquerda. Certo? Então, fazendo tudo em sequência, como que vai ficar? Tris que a turi. Um, dois, três, quatro. Certo? Agora, a gente vai trocar de lugar com a parceira Fazendo o que a gente chama de corridinho. Então, vamos lá. Quatro tempos para trocar de lugar, hein? Tris que a turi. Um, dois, três, quatro. Eles giram em 180 graus. E agora, a gente vai repetir a mesma sequência. Então, vamos lá. Tris que a turi. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Certo? Essa é a primeira sequência que a gente faz na dança. Depois dessa figura que a gente acabou de fazer Solta a mão do parceiro O menino solta a mão esquerda A menina solta a mão direita E agora, a gente vai começar a andar Para... Como essa é uma dança feita em roda, normalmente Então, a gente vai andar para o centro da roda Vamos considerar que está todo mundo em roda aqui E a gente vai andar para o centro Então, vamos lá. Em direção ao centro da roda O menino com a perna esquerda A menina com a perna direita Então, é Um, dois, três Chuta Chuta Aí volta para trás Um, dois, três Chuta Sempre com a perna de dentro Então, a gente está indo para a frente Chuta com a perna de dentro A gente está indo para fora da roda Chuta com a outra perna Que é a de dentro Muito importante ressaltar Na dança lituana, os meninos sempre com a postura Peito estufado, os ombros encaixados E a mão na cintura A menina também com postura E segurando a saia Exceto quando está junto com o parceiro Então, a gente dá a mão Às vezes pega na cintura E aí é diferente Então, indo para dentro da roda Vamos lá, de novo Tris Keturi Um, dois, três Chuta Um, dois, três Chuta Aqui, o que a gente vai fazer? No lugar, a gente repete só os chutes Então, um chute para dentro da roda Um chute para fora da roda E aí, o que a gente vai fazer agora? Girar Trocar de lugar Completamente Aqui assim Eles giram 360 graus De mãos dadas Sem parar, igual a gente fez outra vez Então, é uma troca completa Certo? Então, fazendo só os chutes Para dentro e para fora E trocando de lugar Vai ficar assim, ó Tris Keturi Chuta Chuta Troca Troca De lugar Aqui Certo? Agora a gente vai fazer com música Para demonstrar para vocês Uma vez Como que fica o Gretinique É isso? E aí, o que a gente vai fazer com música? Motivos geométricos Linhas horizontais E algumas linhas verticais As mulheres usam tranços Saia longa Avental Camisa branca de manga comprida Colete igual a saia E uma faixa na cabeça Que cai pelas costas Os homens usam colete Camisa branca manga longa Calça larga Com uma faixa Que cai para o lado esquerdo Até o joelho E uma faixa igual a essa Por baixo da bola da camisa Como uma gravata Essa foi a Gretinique Agora nós vamos fazer Uma outra dança Que também Você pode levar Para qualquer festa Para qualquer evento Casamento Também funciona muito legal Porque é uma dança de roda Também De pares Que funciona muito bem Todo mundo vai ter Muita vontade de dançar Isso quando você Apresentar E chama Keturine polka O próprio nome diz Que é uma dança De quatro pares Mas você consegue adaptar Para qualquer número De pessoas que tiver ali Sendo um número par Então agora a gente vai fazer Um pouquinho da Keturine polka Os passos dela São bem simples também A gente vai começar a dança Desse jeito aqui Segurando Como se nós fôssemos fazer A polka Que é um passo bem típico Da Keturine Mas esse daqui não é A posição de polka Lembra a da valsa Apontando Um casal está de frente Para o outro par Aqui assim É como se nós estivéssemos Numa rosa Mas estamos dançando Em dois pares só aqui Então assim A gente começa Indo para frente E balançando o corpo Aqui assim Junto com a música Vocês vão ver Então Indo para frente Nós vamos fazer assim 1, 2, 3, 4 Faz uma batida de pé Agora volta para trás Fazendo a mesma coisa 5, 6, 7, 8 Agora de novo para dentro 9, 10, 11, 12 Bate duas vezes o pé E agora volta para trás de novo 13, 14, 15, 16 Agora a gente vai soltar do parceiro Ou da parceira E vai bater três palmas 1, 2, 3 E agora a gente vai buscar A parceira que está lá do outro lado E os meninos saem da posição E trocam as parceiras Então a gente troca Vai correndo mesmo Pegou a menina A gente vai girar Do mesmo jeito Que a gente começou a dança E fazendo aquele corridinho Então Tris, quieturi 1, 2, 3, 4 Para sempre olhando Para os outros dois pares Agora de novo Três palmas 1, 2, 3 E agora a gente Inverte o sentido do giro E faz de novo Corridinho 1, 2, 3, 4 E agora a gente vai repetir Os mesmos passos Que a gente fez As duplas caminham Uma em direção a outra Movimentando os braços Batem o pé Caminham para trás Batem o pé Agora caminham para frente Batem duas vezes o pé Voltam para trás Batem palma Trocam de par Giram Em posição de polca Batem palma novamente E giram para o outro lado E assim a gente vai fazendo Ao longo da música Agora a gente vai fazer Um pouquinho com música Para vocês verem o ritmo da derra Eles estão na posição de polca Aquela que lembra a válvula Um casal de frente para o outro Caminham para frente Balançando o corpo Movimentando os braços Para cima e para baixo Caminham para trás Do mesmo modo Batem palma Trocam de par Giram Batem palma novamente Giram Caminham para frente Para trás Como no início Por duas vezes Batem palma Trocam de par Em posição de polca Giram Batem palma Giram Seguem novamente A sequência dos passos Caminham para frente Na direção do outro casal Batem palma Trocam novamente os pares Giram novamente Batem palma Giram E seguem a mesma sequência De passos Só mais uma Acho que acabou Essa foi a Cheturine palca E agora nós trazemos A nossa última dança Para ensinar para vocês Que chama Galalho Gegugine Essa é uma dança Muito legal também Ela já é uma dança Com um pouco mais de passos Ela tem uma complexidade Um pouco maior Mas também Aprendendo os passos básicos É só Assistir Que você já vai conseguir Fazer a coreografia toda Eu vou ensinar para vocês Quatro passos Que qualquer um Que aprender esses quatro passos Consegue dançar essa dança Esses passos Vão se repetir Ao longo da dança Só que em figuras E de maneiras diferentes Então é só identificar E ver que é esse passo Que eu ensinei Então eles são quatro E não são muito difíceis De aprender também Então vamos lá O primeiro passo Que eu vou ensinar para vocês É um tipo de polca E como que é esse tipo de polca? Ele segura uma das mãos Da parceira Esse passo Ele é marcado em três tempos E ele São três tempos Três tempos Três tempos Três tempos Isso tudo Marcado com o pé Então é desse jeito Assim Devagarinho A gente vai fazer assim Então é Um, dois, três Um, dois, três Depois para a direita Um, dois, três Um, dois, três Fazendo um pouquinho Mais rápido Ele fica desse jeito Assim Trisqueturi Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Esse é um tipo de polca Trisqueturi Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Agora Eu vou ensinar um segundo tipo de polca também Que a gente vai usar durante a dança Ele é um passo para ser feito junto com a parceira Eles estão em posição de polca Nessa posição aqui de polca Que a gente também viu nas outras danças Só que agora de fato a gente vai fazer uma polca Que é um passo muito comum Lá na Lituânia nas danças Ele não é muito diferente do que eu fiz Só que agora a gente vai estar de frente para a parceira Ou para o parceiro E é um pouquinho mais aberta a perna Então a gente vai fazer desse jeito aqui assim Passo largo, um pulinho e meio giro Dois E isso vai se repetindo sempre Então é Um, dois Se eu fizer esse passo sozinho Eu vou fazer desse jeito aqui assim Então é Passo largo, pulinho e meio giro Dois E isso vai se repetindo Se eu fizer indo para o fundo Vai ficar desse jeito Um Dois Certo? Junto com a parceira Fazendo um pouquinho mais rápido Uma polca fica desse jeito assim Um Dois Três Quatro Certo? Agora Junto com a parceira também Espaço pode fazer sozinho Ou junto com a parceira Tem o Shonines Como que é o Shonines? Ele é diferente do que eu acabei de fazer Ele vai só numa direção A gente não precisa girar para fazer ele E ele É bem simples também Fica desse jeitinho aqui assim Posição de polca Passo largo e um pulinho Quatro Certo? Indo para o fundo A gente faz assim Um Dois Três Quatro Certo? Então se eu fizer ele sozinho De frente para vocês Ele vai ficar desse jeito assim Passo largo com o pulinho Três Quatro E por último É uma figura Junto com o parceiro Você não vai fazer esse passo sozinho Que é de mãos dadas A gente vai usar Aquele primeiro passo de polca Que eu ensinei Que vai ficar desse jeito aqui assim É muito difícil de eu explicar ele devagar Então vocês acompanhando junto com a gente Vai ficar bem facinho de entender Então vai ser desse jeito aqui Primeiro vai olhar para a parceira Um Dois Três De frente um para o outro Batem os pés três vezes Agora a menina vai enrolar no braço do menino Vai pegar na outra mão da menina E dá um pulinho e bateu o pé no chão Aí agora a gente vai Batendo os pés no chão A gente vai virar Então fazendo assim Giram 360 graus E aí desvira a menina Certo? Tris Três Quatro Dois Três Um Dois Três Certo? Com esses quatro passos A gente consegue fazer essa coreografia inteira Vocês vão ver Inicia em círculo Todos de mãos dadas Batem palmas Juntam seus pares em posições focas Giram balançando os braços para cima e para baixo Agora o rapaz com as mãos na cintura da parceira E ela com as mãos no ombro dele Giram jogando os pés para trás Mantendo muitos braços na posição em que estava Segurando na outra mão um do outro Andando para frente e para trás Vão em direção ao outro casal Movimentando os braços Agora na posição de polca Batem os pés Seguem na direção do outro casal Passam por eles As mulheres giram E eles repetem a sequência em outra direção Soltam as mãos Formam uma fileira de homem Outra de mulher Caminham em direções opostas E chutam no ar Voltam para trás Seguem seus pares E repetem a sequência em outra direção Agora com uma das mãos dadas As mulheres movimentam o braço para frente e para trás A mulher se enrola no braço do rapaz E lado a lado giram Brincam, trocam os pares Um casal se separa E os tantos um do outro Acenam fazendo graça Enquanto o outro casal segue a dança Os dois casais se juntam novamente em posição de polca As mulheres giram, continuam a sequência E finalizam lado a lado Com a parceira encostando a mão e o rosto no ombro do rapaz E ele com a mão na cintura Bom pessoal, essa foi a nossa apresentação As nossas danças e os passos para vocês poderem treinar em casa Se vocês estão convidadíssimos para vir aqui no museu Na próxima edição Mas está tudo no normal, se Deus quiser E aí vocês vão poder vir aqui dançar com a gente Mostrar que aprenderam em casa Fazer uma coisa bem legal aqui Nós somos o Grupo Rambinas E a gente agradece a participação de vocês aqui com a gente Tá bom? Vamos lá? Vamos lá Todos de mãos dadas curvam-se para a frente agradecendo Hashtag www.rambinas.com Apoio Hashtag cultura em casa Apoio Amigos da arte Realização Museu da Imigração do Estado de São Paulo E Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Cultura e Economia Criativa Verm Cleo Amigos da arte E eu acreditá-se MuitoPHA Eu acreditá-se practicing ar